Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo até sem introdução, porque pode ser que fique um pouco longo, tá ok? Mas antes de começar, vai lá, se inscreve, deixe seu like antes de compartilhar. A gente tá entrando na etapa final, falando sobre contra-egu. Eu já fiz dois vídeos, hoje é a terceira etapa, no caso é o final, falando um pouco sobre isso. E hoje eu vou estar explicando como fazer um contra-egu. E é claro, pra quem assistiu as duas etapas anteriores, também vou ensinar aqui como fazer o contra-quiumba, que é o que popularmente as pessoas hoje em dia usam, tá ok? Uma das coisas que a pessoa vai precisar pra fazer o contra-egu, no caso esse aqui, e até mesmo o contra-quiumba, é essa palha aqui, gente, ó. Ela vem em tiras, tá ok? Aqui vem em tiras, ó o tanto aqui dela. Na verdade é uma palha especial, que no caso se chama palha da costa, tá ok? Tem que ser essa palha, gente. Não é simplesmente você ir lá no meio do mato, achar uma palha lá qualquer e fazer. Não vai adiantar nada, tem que ser uma palha especial, no caso a palha da costa, tá certo? Tanto pra fazer o contra-egu ou pra fazer o popular contra-quiumba aí, tá ok? Isso você encontra em casos de artigos religiosos, de canomblé, de umbanda. É bem barato e vem bastante, tá ok? Tem um valor bem curto. Você paga 5 reais, 10 reais, dá pra você fazer 10 contra-eguns, 10 contra-quiumbas e por aí vai. Uma vela branca também que você vai precisar, por quê? Na hora que você estiver fazendo, né, você vai ter que acender essa vela, porque a vela vai servir como ponto de ligação entre você e o astral, tá ok? Lembrando, aqui pra você fazer, você vai estar fazendo contra-quiumba. Vai estar te protegendo contra-quiumbas, ou seja, espíritos trevosos. Na verdade, você não vai estar fazendo o contra-egum. Por que você não vai estar fazendo contra-egum? Porque contra-egum, quem faz são somente os sacerdotes de canomblé e alguns de umbanda, tá ok? Ou seja, são os pais de santo que fazem, não é simplesmente uma pessoa normal, né, do jeito que eu tô ensinando aqui, não é dessa forma que faz. Ou seja, é o próprio pai de santo que faz o contra-egum, tá ok? Pra começar, gente, vamos separar aqui algumas falhas pra ficar mais fácil. Deixa eu tentar desenrolar elas aqui, né, aqui, ó. Aqui tem três falhas, tá ok? Três falhas aqui, né, são trançadas, tanto o contra-egum quanto o contra-quiumba. O contra-egum tradicional, o contra-egum verdadeiro, aquele que é de raiz, de canomblé de raiz, que protege contra os eguns, não deixam eles virem, é feito com nove palhas dessa aqui, ó. A forma de fazer é com nove palhas, gente. Nove palhas. Então, se você vê uma pessoa com contra-egum que tem três palhas, quatro palhas, cinco, sempre é número ímpar, né, oito, sete, não é um contra-egum, porque contra-egum é feito com nove palhas, ou seja, contra-egum tradicional, a forma correta, a forma certa de fazer, tá ok? E é claro, dentro, no contra-egum, ou aquele que você mesmo faz, você pode colocar búzios pra enfeitar, mas tudo limpo e descarregado, tá ok? Agora, vamos lá. Vou deixar embaixo pra vocês, você que deseja fazer uma proteção contra-quiumbas, ou seja, contra-quiumbas, você não vai estar fazendo contra-egum, você vai estar fazendo contra-quiumba, pra você estar fazendo aí na sua casa, se você deseja fazer, quer fazer, quer dar pro primo, quer dar pra irmã, quer dar pro parente, quer dar pro colega e por aí vai, você, vou deixar a oração embaixo por escrito, pra você também fazer, tá ok? Essa oração você vai fazer, né, conforme você estiver fazendo, né, a trançagem desse material, tá ok? E agora, a gente vai pra trançagem, pra me tentar explicar pra vocês de que forma você vai trançar isso aqui pra virar uma corrente. É claro, é uma trança normal, mas eu vou explicar aqui, tentar explicar passo a passo aqui pra vocês, tá ok? Espero que vocês estejam entendidos. Mas vamos lá. Pronto, pessoal, tá aqui. Primeiramente, é claro, você vai acender a vela na hora de fazer, tá ok? É claro que na hora que o Pai de Santo tá fazendo contra-egum, ele vai estar voltado, né, naquela intenção, vai estar fazendo a oração lá em Yorubá, e vai estar com a vela acesa, provavelmente ele vai estar dentro do terreiro, ou seja, dentro do ilê, dentro do congá. Então, você vai acender a vela, tá ok? Antes de começar, assim que você começar a fazer, né, o trançado aqui, tá ok? Pronto, vela acesa. A oração que você vai estar rezando, você vai estar recitando, conforme você estiver fazendo esse contra-egum, vai estar aí por escrito, basta você tirar a limpo, tá ok? Lembrando, a oração acabou, continue, né, ou seja, continue fazendo a oração. Começa do começo, vai pro finalzinho, né, começa de novo e por aí vai. Pessoal, esse contra-egum, não, no caso, esse contra-egum-quiumba, que eu vou passar aqui pra vocês, ó, ele tem cinco palhas, tá ok? Ó, cinco palhas da costa. Se fosse o contra-egum, ia estar sendo feito dentro de um terreiro, ia ter, ia conter nove, né, palhas da costa, não cinco, então, é claro, é um contra-egum-quiumba. Esse aqui, eu vou fazer rezando a oração que eu passei aqui embaixo, eu sozinho aqui em casa, tô fazendo, e depois vou fazer a limpeza dele, é claro, também com as ervas que eu vou passar aqui pra vocês, e depois você pode usar normalmente, tá ok? Gente, primeiro, vocês precisam, se tiver algo pra prender isso aqui, ó, pra segurar, ou se tiver alguma pessoa que pode segurar pra você até você trançar um, vamos dizer assim, um espaço aqui, né, até você trançar um pedaço, pode pegar uma pessoa pra segurar isso pra você, tá ok? Caso contrário, fica muito difícil. A trança, gente, a trança é comum, é uma trança normal, principalmente você que é mulher, né, você vai separar aqui, ó, dois, dois, ó, ó, dois, dois, tá ok? Três, é uma trança normal, uma trança comum, gente, uma trança comum. Eu vou fazendo aqui sozinho pra passar pra vocês, gente, mas você pode pedir ajuda pra alguém, pro primo, pro irmão, né, pra que ele possa te ajudar, que fique mais apertadinho, fique mais bonito, né, fique mais certinho. Aqui eu tô fazendo só pra mostrar aqui pra vocês, tá certo? Ó, vamos lá. Vamos trançando aqui, desembaraçando, né, lembrando que tem que sempre desembaraçar. Vamos lá. E aí E aí E aí Vamos lá. Oi. Pronto, pessoal. Trancei um pedaço aqui. Tá ok? Ó, tem aqui esses, né, a palha ainda solta aqui em cima e eu tô continuando trançando aqui. É claro, não tá uma trança perfeita, porque não tem ninguém me ajudando, não tem um apoio, né? Tem muitas pessoas que fazem assim, ó, dobram a palha, né, põe ela em um apoio e começa a trançar, também tá da forma correta, tá ok? Mas tô tentando explicar aqui de uma forma que fique mais segura, né, pra vocês prender esse contra-egum, tá certo? E um pouco também mais forte e mais bonito, né? Pronto, chegou aqui, ó, trancei um pedaço. Eu vou dobrar ela aqui, ó, ó. Vai ficar essa argolinha, ó. Se dá pra vocês ver, vai ficar essa argolinha. Vai ser a argola onde você vai prender depois o contra-egum, ok? Essa palha veio aqui pra baixo e você vai trançar ela aqui nesse espaço junto com a outra palha que tá descendo, até ela acabar. Pra quê? Pra que ela feche esse círculo, tá ok? É claro, você vai tá fazendo ali certinho, vai tá separando as palhas certinho pra não deixar embaraçar e vai ficar uma trança bonita, tá ok, gente? Não vai ficar aquela coisa feia, não. Então, vocês tentem fazer de uma forma que fique bem bonito, pois você vai usar isso aqui no braço, na tornozeleira, né, no tornozeleiro, no caso, né, como uma tornozeleira. Então, procurem fazer de uma forma que fique bonito, né, que fique agradável de ver. Não uma coisa feia, esganchada, separada aqui a palha e vamos continuar trançando pra fazer o nosso fecho. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Terminou a trança aqui, né, e sobrou esses fechinhos aqui, ó, tá ok? Não se preocupe, pois esses fechos aqui, ó, essa palha que ficou pra fora, né, porque não dá pra trançar mais, essa palha que ficou pra fora, depois você pode vir com a tesoura, depois que estiver pronto, e cortar, tá ok? Agora a gente vai dar uma acelerada aqui, né, eu vou prender a trança aqui pra trançar mais rápido, né, também, né, porque senão a gente vai demorar bastante. Não tem problema. Não tem problema. Então, vamos lá. Quando a gente vai demorar bastante. Pronto, pessoal, já transei aqui, é uma trança comum, ainda não vai dar para vocês ver que está bem aqui no cantinho, que eu estou usando um lugar para segurar a trança, para ficar mais firme. Agora você pode vir e colocar os búzios. Lembrando, você deve limpar esses búzios e o búzio deve ser aberto, como esse aqui, ó, aberto, ó, ele é aberto. Aqui por fora ele tem esse fechinho e aqui ele é aberto, tá ok? Aí você vai trançar ele aqui junto, né, a fim de enfeitar. Você pode colocar um, pode colocar dois, pode colocar três, depende de cada pessoa, tá certo? Eu vou, a forma que eu vou fazer, eu vou passar esse por dentro, um pedacinho só de palha para segurar, aí você pode fazer da forma que você achar melhor para segurar esse búzio aqui, tá ok? Passei aqui por dentro, ele não vai ficar preso ainda, tá ok? Ele não vai ficar preso, ó, ele vai ficar solto, ó, com a pontinha solta aqui. Mas agora eu vou continuar trançando e depois eu termino de prender ele, tá ok? Para ele ficar retinho aqui no nosso contraquimba. E depois, é claro, vou explicar para vocês como vai ficar. Pronto, chegou aqui no final, né, do búzio, a trança. Agora eu vou pegar outra palha, deixa eu desembaraçar aqui. Passar ao contrário, no caso eu passei por dentro e agora eu vou passar para o lado de fora, né? Também isso aí você pode ver uma forma que você achar melhor para prender esse búzio no contraquimba. Não existe uma forma correta, mas você deve prender ele com a palha, tá ok? E isso se caso você quiser colocar, né, o búzio, não é uma necessidade. Tem gente que coloca o búzio porque acha bonito, tá ok? Então espero que vocês estejam entendendo aí. Tem gente que coloca porque acha bonito, mas não é uma necessidade. E vou continuar trançando aqui, ó, pronto. O búzio agora está preso, ó. E vou continuar trançando. E fazendo a minha oração com a vela acesa do lado. Pode mais abrir. Até a gente chegar aqui, desculpem lá. Vamos lá. Pessoal, eu já trancei um tanto bom do contra-egum, tá ok? O correto de um contra-egum é trançar até o final da palha, tá ok? Já o contra-quiumba, muitas pessoas cortam e já dão um nó, já acabam aqui, tá certo? Eu vou continuar trançando aqui, que eu vou fazer ele grande, tá certo? Esse aqui, ele não vai ser usado por ninguém, tá certo? Depois, esse aqui, ele vai ser jogado fora, porque eu tô passando aqui só pra explicar pra vocês. Eu vou continuar trançando ele aqui e daqui a pouco, eu volto, né? Com ele já finalizando com o fecho dele, tá certo? Ou então, a gente, infelizmente, vai ter que deixar pra outro vídeo, porque eu vou ensinar vocês também a limpar esse contra-quiumba. Lembrando, é contra-quiumba, gente. Pra proteger de quiumba, tá certo? Então, é isso aí. Até mais. Já vai lá, se inscreve no canal e deixa o seu like, tá ok? Vamos lá.